Aparece, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, meu Deus! Olha o que eu achei! O Lili! Sordade que eu tava desse corpo! Tá doido! Tá com a galera da batata, deixa ele pra usar esse tempo! Ó! Ei, jovem! Eu quero viajar, jovem! Você tá doido, ô! O Dario ficou pra trás, ele vai ficar puto dos guardas do Lili! Estourou o pneu dele! Ele parou no 67 para arrumar! Caiu o parinho do 68, o Lili até entrou o parinho com ele! Aí eu falei, ei! Arrochar o cacete aqui! Eu vou parar pra dormir, eu acho, também! Não vou tocar direto! Vamos ver o que que eu vou liberar! Agora deu boa! Agora deu boa, moço! Juntou mais um Laia junto! Com o Betinho! O Betinho, equipamentos lá de Mandirituba! Veio aqui em São Paulo, buscando aí o beijinho! Pra engatar na 30 e mato dele! Veio, comprou a 30 e mato pra doido! Meu Deus! Ei, ei, ei! Vão se matar todos! Ai, ele é louco! Uma corrida dessa! Sentado! É outra maquitinha! Já pegou de foto o bagulho! Sentado aí! Ó! Demais, né? Foi! Também tá vazio, né? Foi embora! Duas, doido, moço! Deixa eu lá ir pra trás, viu? Deixa eu... Ó! Esquece! Esquece, filho! Esquece! Os guris tão estourados, tão estourados! Meu Deus! Ai, ai, ó! Não tem o que fazer! Não tem! Não é na guerra! Esquece! Domina Regis, não adianta, ou também dos Playboy é nóis que domina, esquece. Ei Jovem, que isso Jovem, que pisada é essa meu Deus, saudade que eu tava disso aqui muito, uma toadinha assim com batatinha, ai por favor, só faltou eu tá carregando de batatinha assim, pra botar ali, pra dar ali, pra gasolina, meu Deus, nem presta. Já não temos juízo, aí pegamos um pior que um cara, aí complica tudo né, aí não dá boa. Aos 43 A.M., né pai, não tem que fazer, vão dominar o outro. Vai faltar chão essa noite, vai faltar mesmo, que eu vou parar no... Não vou, falei, vou dormir. Pô, acaba com a minha merda de amor. Rapaziada! Aí, ó, quem tá aí, ó de novo, ó, ó ele aí, ó, ó nóis aí, né. Aqui no Represa. Ai, tem uma vontade de espirrar ali, ó. Eu antes tava morrendo de sono, eu vim do morrer de sono, morrer de sono. Subi a Serra da gente ali, batando, numa lante de sono. Ai, subi a Serra, dei o Lili e o senhor lá na frente, porque o Lili era pra de madrugada, né. Deu o Lili e o senhor lá na frente e eu fiquei aí. Segui a Serra bem boinha, passei o pedaço da Barra do Turma. Só passo o pedaço, leí pra frente um pouquinho, tem um restaurante ali, um pátio grandão que terra na direita. Daí, eu falei, ah, é aqui mesmo. Parei, encostei em português. Me acordei agora de manhã com o Dario me acordando, batendo na gabina, nove horas. Era nove horas da manhã, mas que era. Cê tá doido, daí ele parou pra dormir também no Pato Irmão. Aí ele tá de lado, eu tô tirando a eco, não é isso? Pra descarregar cedo. Eu e ele é no mesmo lugar, ainda que nós vamos descarregar. Os dois perderam a feira. Perdi uma feira do ferro. Cê tá doido, moço. Aí ele tá com a carguinha certa já dele pra carregar. E eu não sei. Vou carregar uma madeira de certo, tomara. Aí carregar e descarregar e carregar e jogar pro pátio. Amanhã eu quero ver se dou um grau nessa gabina. Ele tá muito, 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 muito. Depois que eu peguei e não levei ainda. Eu comprei uns produtinhos lá pra deixar nos brincos a gabininha. Deixar brilhar ainda. Aí tem uma rocha. Agora é bom dormir. Muito lembro. O cara tá cansado mesmo aí. O cara dorme que nem vê nada. Sentar é noite. Aí pá, tem um carro vazio. Brasil. Já fui lá em casa buscar um cheque pra levar pro Hylux. Agora tô indo lá carregar. Carregar uma madeirinha pra São Paulo. Aí o cara vai carregar a pala. Como é que o contorno tá? Ai, meu Deus do céu, cara. Esse contorno aqui, olha, é uma depressão, cara. É uma depressão, uma depressão. Aqui, olha ele. Ô, mas eu tenho favor desse contorno. Aqui é pior que São Paulo. Veis, veis, pior. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Eu até chegava no Mandirituba. Agora é quatro e meia. Chegava aí cinco e meia, seis horas da tarde lá. Carregava, voltava. Nove horas da noite, tava lá de guarda. Tudo é louco. E sextou, né? Sextou é assim, né? Sexta-feira é tudo parado, tudo congestionado. Tudo, tudo, tudo. Sexta-feira é de maldade. A nossa maldade aí é querer carregar e tudo trancado. A única maldade que vem com nós é isso. E eu tô com fome. Não, não almocei. Só comei a mata, sabia. Só comei uma coxinha de manhã lá no alvino. E até agora eu não comi mais nada. Parou no moço pra pegar um salgado pra dar uma disfarçada. A fome é grande moço, a fome é grande. Libera moço, libera que eu quero carregar. Pera que é aí, ó. Fabilizado. Tem um carro carregado. Foi rapidão pra carregar até. Carradinho e flezinho. Bem pequenininho. Ficou meio traseiro. O cara começou a carregar pelos papates de trás. E aí não rateei. É pra ter colocado aqui, ó. Bem na cinta aqui, ó. Ele não fica tão traseiro daí. Fica dividida a carroceria. Ficou um barrote e meio pra cada vez. Ficou dois barrotes ali na frente. E um e um aqui, pra mim dizer. Não dá nada. Importante que temos carregadinho. É bom que daí a frente não fica dura. Fica maciazinha, né? Ficou dois. Ficou dois. Agora bora pra casa. Amanhã lavar o carro. Limpar por dentro. Dá um talento. Rezar pra não chover. Ficou de bom, né? Ficou doido, moço. Vou tirar uma coteira aqui. Librar, ó. No caso, né?